Música Olá, tudo bem com vocês? Bem vindo ao canal Origi Hoje, trouxe a forma de como realizo as roupas dos meus personagens em stop motion Eu fiz essa peça simples, uma blusa comprida com gola Apenas para apresentar a ideia da maneira que desenho, corto e costuro A base para a roupa é obviamente o próprio boneco Então, eu possuo a preferência de desenhá-lo do papel Para que assim ele seja mais fácil de conduzir o molde Música A partir do desenho, moldo o formato que quero que a roupa fique no corpo do personagem E depois faço a linha de segurança Que será um espaço extra para uma pequena folga E também é onde será realizada a costura Busquei produzir no formato mais parecido com a realidade Principalmente os cortes Para quem não tem muita noção das partes ou dos estilos de roupas e seus moldes Ou busca apenas uma motivação extra Eu recomendo utilizar o Pinterest Através de uma procura rápida por palavras chaves Como por exemplo, moldes de roupa Música É importante costurar do lado do avesso Para que na hora de virar, não apareça a costura Também é importante você ter deixado um pedaço extra nas mangas Onde será feita a junção das partes Música Há diversas formas de se costurar Sendo mais fácil com a instituição de máquina Porém, devido ao fato das peças serem pequenas E também por eu não possuir uma Então a melhor opção É realizar a costura à mão O que importará realmente É esconder a costura O máximo possível Então se os pontos forem bem próximos uns dos outros Mais fechado ficará Música Antes do final máximo do tecido cortado Se deve deixar uma ponta Pelo menos um meio centímetro sem costura Para que haja a possibilidade de juntar essas peças depois Música Música Esse é o resultado da costura Então é só virar do avesso E ver se deu certo Música 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 Como nesse pedaço da roupa Poderia ter sido costurado pelo lado de fora Não houve necessidade de colocar ao avesso Música 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 Eu deixei as mangas um pouco mais compridas Do que normalmente deixaria Que depois eu poderia costurar para dentro Mas vocês já podem fazer o tamanho certo se quiser Música 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 Não é tão difícil quanto parece É apenas um treinamento Tira isso por mim Já que aprendi e formei minha própria maneira de fazer Música Obrigado por assistir Dê um like e compartilhe Música 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 Música